Super Heróis, Daddy Shop Super Heróis, Daddy Shop Super Choque E esse é o Vinny's DJ Aqui, o sistema é bruto Vamos nessa rapazadinha, sou o meu Vinny's DJ, Super Choque da Novo Holanda Esse é o set mixado do baile da Novo Holanda pra fortalecer Meu irmão, só as exclusividades, eu sou aqui meu irmão, bagulho gostoso Quem quiser seguir nas minhas redes sociais, é só botar arroba aí o Vinny's DJ com 2N e Z no final Toda as plataformas digitais também, arroba aí o Vinny's DJ com 2N e Z no final também Vamos que vamos, pouco papo e muita música, vambora sim, hein Isso é o Vinny's DJ, da NH Não zoola aí O DJ Toltou, 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 Toltou DJ Toltou, 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 Toltou Paaaaarote É fudaço do Bote o dedo pro alto, só quem da favela é crime Aqui, na Nova Holanda E aí, mamé, esse é o Vinis DJ Se você ficar cansada, você desce para o topo Se você ficar cansada, você desce para o topo Giga uma vez, giga de novo Vem fazer na putaria Abre a roda, abre a roda, abre a rodinha Vem fazer na putaria Vem fazer na putaria Com a licença, abre o espaço Que elas, que elas, que elas, que elas vão descer no chão Isso é o Vinis DJ da NK Que isso, hein? Vamos nesse, assim, assim, ó Aonde tu brota na sexta e quer voltar na outra semana Na Nova Holanda Na Nova Holanda Tchau o meu aqui de nerd pra empurrar nessas piranhas Na Nova Holanda Na Nova Holanda De rolê de PCX com as amiguinhos usando o lance Ela vai jogando a short Vai jogando a short Mas ela vai jogando a short E a bunda, ela balança Na Nova Holanda Ela balança Na Nova Holanda Ela balança Ela balança Ela balança Na Nova Holanda Ela balança É isso aí, vamo nesse assim, assim ó Tá volando, tá volando, tá volando, tá volando, tá volando, tá volando Avisa pra mamãe que tu tá aqui na favela, hein Avisa pra mamãe que tu tá aqui na favela, hein Sentando na pica, não quer outra vida Pra fora o black lança junto com as amiguinha Achando que é cria, tá toda mentida Depois tá no twitter como desaparecida Sentando na pica, não quer outra vida Pra fora o black lança junto com as amiguinha Depois tá no twitter como desaparecida Avisa pra mamãe que tu tá aqui na favela, hein Avisa pra mamãe que tu tá aqui na favela, hein Sentando na pica, não quer outra vida Pra fora o black lança junto com as amiguinha Achando que é cria, tá toda mentida Depois tá no twitter como desaparecida Novidade, mais uma braba dando esse beríde Por favor do black lança junto com as amiguinha Achando que é cria, tá toda metida Tempo estar no Twitter como desaparecida Avisa pra mamãe que tu tá aqui na favela, hein? Avisa pra mamãe que tu tá aqui na favela, hein? Sentando na pica, não quer outra vida Pra fora o Black Lança junto com as amiguinha Achando que é cria, tá toda metida Tempo estar no Twitter como desaparecida Novidade, mais uma brava da Miss Merid De quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão De quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão É só soco na costela, é só soco na costela, é só soco na costela É só soco na costela, é só soco na costela De quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão Vai piranha, vai piranha, vai piranha Prepara a xereca De quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão, de quatrão Prepara a xereca Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota De quadrão, de quadrão, de quadrão, de quadrão, de quadrão Prepara a xereca, prepara a xereca, prepara a xereca Vai piranha É só picar na xereca, é só picar no botão É só picar na xereca, é só picar no botão É só picar no botão Vai piranha Vai piranha Prepara a xereca I-Quatrão, de quadrant, de quadrão, de quadrão I-Quatrão, de quadrant, de quadrão, de quadrão I-Quatrão, de quadrão, de quadrão, de quadrão, de quadrão Hoje ela quer putaria, hoje ela vá levar pau Tá embrasadinha com black da principal Hoje ela quer putaria, hoje ela vai levar pau Tá embrasadinha com o black da principal Hoje ela quer putaria, hoje ela vai levar pau Tá embrasadinha com o black da principal Usando paninho, tá perdendo a linha Usando paninho, tá perdendo a linha Vai jogando a bucetinha, vai jogando a bucetinha Vai jogar buceta, por moleque quer cria Vai jogar buceta, por moleque quer cria É a nova Eu vou na onda do Stan, que ela não anda do paninho Tô na onda do bulgã, nós ela na onda da serva Na Nova Holanda Já vai me dar a cozinha, xereca Já vai me dar a cozinha, xereca Na Nova Holanda, Nova Holanda, Nova Holanda Vem, 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 vem Vá jogando a bucetinha, vá jogando a bucetinha Vá jogar a buceta, por mulher que quer cria Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Agacha, 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 vai Vai jogar a buceta na piroca dos faixas Agacha, 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 vai Vai jogar a buceta na piroca dos faixas Ripe na bunda pra mim 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 Agacha, 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 agacha Vem, vem, vem Vai jogar a buceta, vai Vai jogar a buceta na piroca dos faixas Eita, putaria que o moleque gosta de chegar A caixa, a caixa, a caixa A caixa, a caixa, vai, vai, vai Joga, 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 joga Essa buceta na piroca dos FAIXAS Essa aqui vai estourar Tu querendo ou não querendo Essa aqui vai estourar Tu querendo ou não querendo É a nova! Na nova Holanda! Na nova Holanda! É a nova! Na nova Holanda! Essa aqui vai estourar, querendo ou não querendo A mocetra vai descendo, descendo, descendo É a nova Holanda! Essa aqui vai estourar, querendo ou não querendo A mocetra vai descendo, descendo, descendo É a nova! J7, acabou o baile! Vamos pra tua base com a tropa do 5x7! Dica de curtir no baile, a tropa toda se diverte Depois tu vai partir na base do J7 Churrascada, arregado, whisky, lance, balançada Depois chamais amiga, vá rolar a cachorrada Depois chamais amiga, vá rolar a cachorrada Traz a, 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 amiguim Lá tu dança, bebe, usa大emar Lá tu dança, bebe, usa大emar Tu fica viciada na tropa do 5x7 Tu fica viciada na tropa de J7 Lá tu dança, bebe, usa droga e mete Tu fica viciada na tropa do 5-7 Tu fica viciada na tropa J7 J7 convocou os amigos lá pra laje J7 convocou os amigos lá pra laje Os Jacks, GTA, o Dourado tá à vontade Filipinho e o Playboy tá tudo à vontade João Menor e o Marcelinho tá tudo à vontade Esse é o Vines DJ Aqui o sistema é bruto Esse é o Vines DJ Você é o filho da puta Mas eu quero essa piroca Dentro da minha xota Se eu tô vivendo no mundo da puta E a culpa é que onde eu moro Várias piranhas novinhas Que passam de short instigando Vários criam a culpa dela Que eu tô vivendo essa vida Novinha, safada Tô beco Que eu vou te comer Na treta, pelada Vucu, vucu, vucu até eu apanhecer Porque ela fode Porque ela fode Porque ela fode Porque ela fode Isso é o Vines DJ Vai em minha cara A-A-A-A AR Bicho espia forte, fode, fode, iê Soca na minha buzeta, vai, soca na minha buzeta, vai Eu boto a calcinha de lado, gemendo o caminho a minha treta, vai Soca na minha buzeta, vai, soca na minha buzeta, vai Eu boto a calcinha de lado, gemendo o caminho a minha treta, vai Música Música É tropa, é tropa, é tropa da Nova Holanda O DJ Vinic tá boladão com ela O Brancão tá boladão com ela O WL tá boladão com ela O BR tá boladão com ela O jogador tá boladão com ela O SP tá boladão com ela Vai pegando Pegar ela, amassar ela Dá uma soa de piroca Pra ela ficar falando que o Vini é bom de foda Pra ela ficar falando que o Brancão é bom de foda Pra ela ficar falando que o WL é bom de foda Pra ela ficar falando que o BR é bom de foda Por isso que ela gosta Vai mostrar na prática A mostra essas piranha que nós sabe a matemática Por isso que ela gosta Vai mostrar na prática A mostra essas piranha que nós sabe a matemática Fica de 4, 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 vai de ladinho, 69 Fica de 4 Pode ladinho 69 Praimera Piera 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 Putaria vai rolar hoje até o amanhecer Putaria vai rolar hoje até o amanhecer Esse é o Fins DJ da NH Bom dia, bom dia Tropa da Nova Holanda te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O DJ Fins te chamou pra piscina Já são seis horas da manhã que a rovinha tomou clima Bom dia, bom dia Tropa da Nova Holanda te chamou pra piscina Bom dia, bom dia Tropa da Nova Holanda te chamou pra piscina Meu mando o bretão te chamou pra piscina O WL te chamou pra piscina O BR te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Esse é o Fins DJ da NH Fins DJ, puta que pariu Eu fiz a levadinha pra você descer Você vai sentar, você vai mexer Quero você, você quer me ter Na vamo meter, vamo se comer Aquela mora sozinha no my kitty, né? Muito louca da maluquete Famosa rainha do chupiquete Você vai me convocar pro madman Cai de boca no meu cacete Fica de quatro, mão na parede Já te avisei que vai dar bem igreja Tomo de louco, tomo de craze Toma legal na vachinha Senta na rola, menina Monta no palco sem parar, vai Oi, desce, rebola e contrai Toma legal na vachinha Senta na rola, menina Monta no palco sem parar, vai Oi, desce, rebola e contrai Ô novinha da BT, vem que vem com o bucetão Ovinista galudão, de esfera de pau do rão Toma, toma, pautirica Toma, toma no botão Trás de quatro, catucando Catucando com pressão Toma, toma, pautirica Toma, toma no botão Novinha da NAK, vem que vem com o bucetão Ovinista galudão, de esfera de pau do rão Toma, toma, pautirica Toma, toma no botão Trás de quatro, catucando Catucando, catucando, catucando Catucando, 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 catucando com pressão Ô novinha da principal, vem que vem com o bucetão Ô novinha do tijolinho, vem que vem com o bucetão Ô novinha BRV, vem que vem com o bucetão Toma, toma, toma no botão E aí, mame, esse é o Vinny DJ Se tu não sabe chegar, o Vinny vai te arrastar Vai no mal, 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 vai no mal Vai na BT que tu vai transar Vai na RV que tu vai transar Vai na SJ que vai transar Vai na Teixeira tu vai transar Na Tata Juba tu vai transar No Tijolinha tu vai transar Lá na Galinha tu vai transar Se tu não sabe chegar Polyvox vai te arrastar Se tu não sabe chegar O VINIS vai te arrastar Dropa do motor, dropa do motor, dropa do motor, dropa do motor Dropa do motor, dropa do motor, areia Bota a cara no beco que fica de cara Se vim de troia vai escutar entrou no beco tu se perde Bota a cara não se espanta vai te sair no Tijolinha Dropa da Nova Holanda são os reis do Tete Atré Dropa do motor, dropa do motor, dropa do motor, dropa do motor Quem não morreu, corvo E aí mame, isso é o VINIS DJ Se vim de troia vai escutar entrou no beco tu se perde Dropa da Nova Holanda são os reis do Tete Atré Dropa da Nova Holanda são os reis do Tete Atré Esse é o VINIS DJ Aqui o sistema é truto, é truto Dropa, dropa do motor, dropa do motor É só moleque bom de dedo Be, be, be melhor não pesa não AK-47 é o porte do homem O fio brasileiro, a arma israelense Antes de vir com a base tu fica de canto Já dois minutos olha a tua parte Esse é o VINIS DJ da NH VINIS DJ da NH Vem, 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 vem Brota na BT, principal com a BT, é do jeito que tu gosta, todo final de semana é o Ponte Pink, as faixas rosas, brota a sua mina gostosa, levando a vida na risca, recalcada acidental, vai ficar feiona na pista. Brota na BT, quer que dá uma beleza no trailer do Ponte Pink, só tem água de princesa, brota na BT, que o treino já avista no trailer das faixas rosas, o KM que patrocina. Brota na BT, brota na BT, brota na BT, quer que dá uma beleza no trailer do Ponte Pink, só tem água de princesa, brota na BT, que o treino já avista no trailer das faixas rosas, o KM que patrocina. Vocês escutaram o barulho de trem aí? Vou passar no trem, faz amiga demonstrando, vou passar no trem, vou passar no trem, vou passar no trem, vou passar no trem, faz amiga demonstrando. Brota na BT, brota na BT, quer que dá uma beleza no trailer do Ponte Pink, só tem água de princesa, brota na BT, que o treino já avista no trailer das faixas rosas, o KM que patrocina. Brota na BT, brota na BT, brota na BT, brota na BT, brota na BT. Brota, 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 brota. Falou que comprou uma roupa e anda toda mentindo DJ vindo e tá ligado que tá roubada Isso é o Fines DJ, aqui é o Fistema Ela bota a boquinha na frente, ela tira você tá da reta Bota a boquinha na frente, ela tira você tá da reta Bota a boquinha na frente, ela tira você tá da reta É o toque que tá cantando, esse é o macete dela Bota na boca, nós giramos da boca, nós bota na boca e bota na gereca Bota na boca, nós giramos da boca, nós bota na boca e bota na gereca Esse é o pique, esse é o pique, esse é o pique de favela Esse é o pique, esse é o pique, vai tiranhar, se revela Nós bota na boca, nós tira da boca, bota na boca e bota na gereca Bota na boca, nós tira da boca, bota na boca e bota na gereca Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo Esse é o Fines DJ da NK Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo Passa a língua na minha chota que eu já tô enlouquecendo Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo Passa a língua, passa a língua, passa a língua Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo Passa a língua na minha xota que eu já tô enlouquecendo Vai estirando, vai estirando, vai estirando, vai estirando, vai estirando Minha calcinha vai abrir nas minhas pernas, tô molhada, tô gemendo, vem Vem pau, vem pau, vem pau, vem pau, vem pau, vem pau, puta aí Pode vir bem sem calcinha Vai estirando minha calcinha, vai abrir nas minhas pernas, tô molhada, tô gemendo Vem, vem, tô gemendo E aí mamé, esse é o Finis DJ E aí mamé, esse é o Finis DJ E aí mamé, esse é o Finis DJ As faixas representam Nós forte como dança Tua soça, tuas soça Ando no Dinheiro Black, lança As faixas representam Nós forte como dança As faixas representam Nós forte como dança Saca, 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 saca na buceira Saca, 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 saca na buceira É o Vines DJ da NH Vem, vem, pode vir, toca, toca à vontade Me bota de quatro, desce de quatro Me bota de quatro e tu ipu Aqui na Nova Olá, aqui na Nova Olá Desce de quatro, desce de quatro Aqui na Nova Olá, desce de quatro Isso é o Vines DJ da NH Aqui, o sistema em bruto Me bota de quatro Desce de quatro Novinho, novinho, desce de quatro Desce de quatro Eu vim, te ve revisar Da Nova Olá Tá doidinha pra sentar Nadão vou volar De cima pra baixo eu sinto firme, debaixo pra cima tô soca forte De cima pra baixo eu sinto firme, debaixo pra cima tô soca forte Soca forte, soca forte, soca, soca, soca Vai pincelada, tiaquinha, tô toda molhadinha Eu rebolando por cima, pá Só na cabecinha Vai pincelada, tiaquinha, tô toda molhadinha Eu rebolando por cima, pá, só na cabecinha Eu boto só a cabecinha Só na cabecinha Vai pincelada, tiaquinha, tô toda molhadinha Eu rebolando por cima, pá, só na cabecinha Vai pincelada, tiaquinha, já tô toda molhadinha Eu rebolando por cima, pá, só na cabecinha Esse é o Fiz Didi, da NH Eu rebolando por cima, eu rebolando por cima Eu rebolando por cima, pá, só na cabecinha Tá se fazendo, sei que ela tá querendo Tá se fazendo, sei que ela tá querendo Vem da coça de xereca e tomou um chá de pica Me explica, me explica Quer sentar no MTB, que ele é da tropa do Inguiça Me explica, me explica Quer sentar no Renatinho, que é da tropa do Inguiça Quer sentar no PD, que ele é da tropa do Inguiça Quer sentar no Mono Russão, que ele é da tropa do Inguiça Quer sentar no DH, que ele é da tropa do Inguiça Isso é o Fiz Didi, aqui o sistema é bruto Vai, vai menina, vai, vai menina Vai pro Cetinha, 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 Cetinha Quer sentar no mais alto, que é da tropa do Inguiça Me explica, me explica Quer sentar é pro 50, que é da tropa do Inguiça Quer sentar pro Mano DC, que ele é da tropa do Inguiça Quer sentar pro MK, que é da tropa do Inguiça Novinha se eu te pegar Tu finge nem que me conhece Se o colega me enlouquece, gosto de amor diferente Cada vez que tu me tia RD, tá sorridente Não vale que a tua xoxota, tá na putaria O Vini só quer a tua xoxota, tá na putaria Não vale que a tua xoxota, já tá na putaria O Vini só quer a tua xoxota, já tá na putaria, pô Todo mundo na putaria Esse é o Vini DJ da NH O 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 O十í Tá caixota, vem sarrar na nossa tropa Que tá tudo de lacoste, de copo na mão Te levo pro stop time Só pra tu saber que o pai tá online Se não te arrastar, só não se apaixona A tropa mais conhecida pelo Inova Holanda Se não te arrastar, só não se apaixona A tropa mais conhecida pelo Inova Holanda É só pitbull de raça que tá soltinho, aê As novinha vem de fora, tudo querendo fogue Parado na postura, desbloque na cintura Chama a atenção das piranha e destrói a via E aí mamé, esse é o Phoenix DJ Queridos por elas, o mais conhecido, famoso rei delas O mais conhecido, famoso rei delas Se não te arrastar, só não se apaixona A tropa mais conhecida pelo Inova Holanda Se não te arrastar, só não se apaixona A tropa mais conhecida pelo Inova Holanda Se não te arrastar, só não se apaixona A tropa mais conhecida pelo Inova Holanda Se não te arrastar, só não se apaixona A tropa mais conhecida pelo Inova Holanda Esse é o Phoenix DJ Aqui, o sistema é bruto Deixa ela embrasa na onda, fica tranquilona Pra climatizar, põe na seda, marihuana Puxa, prende e pina na onda Dança e depois na xereca tu toma Toma, 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 toma Seu, seu tai vai rebolando Toma, que toma, que toma, 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 ta Toma na xereca, na xereca Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Ela bota a palma da mão no chão E joga a bunda pra cima Vai, 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 vai E joga a bunda pra cima Isso é o Fines DJ da NH O que vem? Vem, vem, vem Cor風 Entrasa Vem, vem, vem E 신�adinha, ela vem E guitarra E olha, vem, não é Olha só como ela faz, olha só como ela faz Ela bota a palma da mão no chão E aí mamé, esse é o Finis DJ Esse é o Feminist DJ, aqui o sistema é pronto Vem usar o black aqui do baile Vem usar o black aqui do baile Vem usar o black aqui do baile Esse é o Feminist DJ, da NH E aí mamé, esse é o Feminist DJ Vem usar o black aqui do baile É nóis que sabe trabalhar, o filho da puta